Não podemos mais admitir que o Parque dos Espanhóis, ele continue nesse marasmo que hoje se encontra. Não podemos mais admitir que lá exista aquele lago imundo, sujo, com uma mortandade altíssima de peixe. Não podemos mais admitir que não tem estrutura adequada em relação à cultura que aquela região tanto merece. Temos lá um palco maravilhoso e subutilizado. Não é utilizado da maneira de contento de toda a sociedade. Nós precisamos entender que precisamos levar lá espaços culturais. Temos lá um prédio hoje quase que ocioso e que poderia ser feito lá oficinas culturais para beneficiar as pessoas, as crianças, todos aqueles que necessitam de melhorias em sua vida. Não podemos mais admitir que aquele playground não seja revitalizado. Precisamos lá também de estrutura melhor, de uma academia ao ar livre. Precisamos lá várias situações que não podemos mais admitir que isso continue. Continuaremos lutando para que esse Parque dos Espanhóis, ele esteja o quanto antes revitalizado a contento de toda a sociedade. Porque é um parque muito bem frequentado e as pessoas estão lá para um atendimento de qualidade. E é o mínimo que o município pode dar. Iremos continuar cobrando. Você também que tem sua sugestão, suas críticas, acesse o nosso site. É o www.fernandadine.com.br E o nosso telefone é o 3238 1148. E claro, com a sua participação, iremos construir uma Sorocaba cada vez melhor. E o nosso telefone é o nosso site.